Fala, moleques e bonecas, beleza? Rezende, viu aqui? Trazendo pra vocês mais um vídeo E bom, galera, dessa vez eu tô trazendo pro canal mais um vlog Bom, pessoal, o vlog de hoje vai ser um negócio muito massa, muito da hora mesmo, porque eu vou mostrar pra vocês uma super cola Exatamente, galera. Esses dias o João meu irmão, ele fez uma trollagem comigo cara, de uma cola muito monstra, muito. Pra vocês terem ideia ele passou no meu tênis, assim aí eu coloquei a meia e aí, tipo assim não saía de jeito nenhum eu tive que tirar meu pé da meia e aí quando eu fui arrancar a meia da palmilha mano, a meia saiu metade metade da meia ficou na palmilha, pra você ter ideia eu perdi o tênis, basicamente. Então caso você não tenha visto essa trollagem, vai lá dar uma olhada e aí o pessoal falou assim, mano, que cola é essa? é tipo muito forte, muito forte muito forte. Exatamente, galera esta cola é uma das colas mais colantes do mundo ela é muito forte, muito forte mesmo tanto que ela queima bastante tá, ela é bem ácida eu não sei o que que ela é eu só sei que ela é muito ácida então, vamos testar ela hoje tá, vamos testar ela hoje e eu já vou falando pra vocês se esse vídeo bater 100 mil likes 100 mil likes eu vou pegar, vou passar essa cola na minha mão e aí eu vou chegar no meu irmão eu vou fazer assim e aí, João pá! e aí eu vou ficar vou ficar segurando a mão dele e vamos grudar as mãos beleza? mas esse vídeo precisa ser 100 mil likes aí eu faço essa trollagem porque, mano, essa trollagem vai ser muito, muito, muito engraçada 100 mil joinhas aí, fechou? se inscreve aqui no canal clica aqui embaixo pra você se inscrever também pra você não perder nada 15 milhões é a nossa meta, mano falta pouquinho então divulga pros seus amiguinhos aí pros seus amiguinhos pra todo mundo aí todo mundo é nós que tá bro, 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 bené e aí é isso, fechou? outra coisa, me segue no Instagram instagram.com.br a gente tá chegando a 3 milhões de seguidores lá no Instagram e é isso aí tô contando muito com vocês lá instagram.com.br agora sim, galera vamos testar essa magnífica cola eu vou abrir ela aqui o problema é que ela é tão colante que ela colou até essa parte aqui tá difícil de abrir ela não tá fácil meu Deus do céu, gente beleza, galera eu consegui e é o seguinte, gente essa cola ela é especialista pra coisas porosas o que que é coisas porosas? mano, coisas que tem poros por exemplo a pele tem poros, né tipo, vários porozinhos e tem muitas outras coisas tipo, camiseta shorts tênis todas essas coisas agora se eu pegar, por exemplo uma pedra entendeu ela não vai colar uma coisa na outra pode até colar mas não vai colar tão bem essa cola aqui é muito eficiente em superfícies porosas então eu tenho aqui algumas coisas porosas isso aqui é poroso por incrível que pareça tá, isso aqui parece plástico mas não é então eu vou fazer o seguinte eu vou passar aqui, ó tá e vou colar na árvore, mano e vamos ver o que que vai acontecer beleza eu tô passando bastante aqui, gente pra, mano ter um resultado bem legal então vamos lá beleza tem que tomar muito cuidado com a mão ai que burro dá zero pra ele cola, rápido calma cola beleza beleza vai vai mano, meu dedo tá ficando duro tá ficando duro tá ficando duro olha isso aqui tá criando uma crosta e tá queimando bastante o meu dedo eu preciso eu preciso de um de um jeito ou de outro nossa vamos ver vamos ver uou, baby uou baby esse negócio é muito forte mano, meu dedo tá colando, gente meu Deus do céu eu não sei o que que eu fico reparando mais se é no meu dedo meu dedo não fecha mais não fecha mais ou se é isso olha isso, tá vendo ah, legal que eu não consigo tirar vamos ver mano juro que eu tô fazendo uma força caraca, velho olha isso não, não colou colou caraca mano bizarro bizarro e meu dedo também já era meu dedo já era muito olha isso eu falo não brinquem com essas coisas esse canal é produzido por retardados profissionais tá profissionais esse burro aqui que fez agora foi burrice minha ó a polícia também não me pegava é tão burro que eu fui porque eu colei meu próprio dedo ah, mano olha só pra isso tá enfim voltando aqui mano, o negócio olha isso, velho mano ô, juro que eu tô fazendo força ah, não agora tá de brincadeira ô, juro juro olha meu dedo mano eu só sinto os lugares quentes tá ligado vai ficando quente e vai eu vou sabendo já que ferrou olha aqui agora ferrei aqui e aqui não, até o final do vídeo a gente tem uma mão colada relaxa vamos lá mano, tô tentando tirar não vai, mano olha isso meu Deus calma aí agora tá atirando com o meu ego calma aí já ouviram falar que só o Thor consegue tirar o martelo de Thor oh, yeah olha isso, moleque arrancou arrancou o martelo do Thor, velho nossa, mano olha isso nossa, velho olha aqui ficou na árvore ficou na árvore ficou na árvore o martelo sensacional vamos pro próximo aqui, galera porque o próximo é uma almofadinha tá, então vou mostrar pra vocês a almofadinha vamos lá então, galera essa almofadinha aqui do emojizinho de cocô eu vou colar agora na parede então, vamos lá eu vou passar bastante cola aqui tá, vamos lá passar bastante colazinha aqui essa almofadinha aqui é muito fofa, mano ó, você tem que passar com cautela, entendeu com cautela igual eu tô passando aqui entendeu vai passando com cautela pra não cair na tua mão aí você pega aí, ó uou cola cola beleza colou colou nossa, mano nossa, mano oi, meu dedo a cada minuto que passa tá mais duro ainda parece que eu tenho um plástico em volta do meu dedo tá triste tá bem triste a minha situação mas enfim vamos lá vamos esperar um pouquinho aqui pra daqui a pouco eu puxar essa almofada e mano, vamos ver se fica na parede igual ficou o martelo do Thor ou se não fica vamos lá, gente vou puxar com toda a minha força tá bem colado, ó ó, bem colado, ó ó olha isso agora eu vou puxar 3, 2, 1 nossa mano, saiu a parede na cara da bosta do cocô meu Deus olha isso, velho cadê aqui? aqui, ó saiu aqui, ó as filetinhas caramba, mano sério, olha isso, velho mano, essa cola é absurda olha meu dedo olha meu dedo como tá ficando por isso que eu sempre falo não façam as coisas que a gente faz aqui na sua casa porque, mano sério, eu perdi os dedos tá tudo cascudo agora tudo, 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 tudo não sei o que eu faço mas relaxa que ainda tem mais coisa pra gente colar eu agora vou pegar um bichinho de pelúcia mesmo esse daqui ele é de um material diferente entendeu? agora eu vou pegar uma pelúcia de verdade vamos lá é esse cara aqui então eu vou colar a cabeça dele olha que bonitinho que ele é aqui, ó beleza eu vou colar calma aí eu acho que eu vou colar essa parte aqui essa parte aqui então vamos lá molha bastantezinho aqui beleza o gara ele é bem porosinho então eu acho que ele vai colar bastante então vamos colocar ele aqui agora na mesa nossa, se a minha mãe estiver vendo esse vídeo ela vai me dar uma chinelada na cara, velho e essa mesa é dela mas vamos ver, né? vamos ver se cola bonita já tá pegando, hein? já tá pegando vamos lá vamos deixar aqui um tempo vamos pressionar um pouco daqui a pouco a gente já vai entirar mas já tá, hein? já tá mano, eu falo a sacola é absurda sacola é absurda 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 vamos ver oiê 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 meu amigo nossa, é muito forte, velho muito forte muito ó, vou puxar um, dois, três, e olha isso olha a mesa olha a mesa mexendo, ó olha a mesa aê foi ah ah, mano eu sou muito burro, viu? não dá como você é burro sou muito burro, mano ô o que tá acontecendo comigo, velho? caraca, burro passa a mão passa a mão mesmo nossa, velho tá vou passar aqui na cabecinha dele e vou colar ele de novo vamos ver se se cola bastante o legal é que só ferrou a mesa, né? a mesa se ferrou aqui minha mãe tá se contorcendo lá em casa agora mas vamos lá vamos passar agora na cabecinha lugar aqui, beleza vamos lá três, dois, um colei colei vamos ver vamos ver vamos ver beleza acho que já tá bem colado olha isso olha isso tô puxando ó olha isso olha a mesa olha a mesa olha a mesa caraca, mano ah 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 meu Deus olha a sacola, velho olha essa mano que isso mano, vem aqui ver vem aqui ver vem aqui ver olha a fumaça saída olha a fumaça saída você tá vendo essa fumaça saída? que isso, mano que cheiro, velho cheiro de queimado tá acontecendo? o cara tá se revelando tá pegando fogo, bicho nossa, mano que isso? cheiro de queimado olha isso, velho tô impressionado não, não, sério não, minha mãe me matou agora agora ela me matou cheiro de queimado, velho olha aqui a cola ó saindo fumaça aqui olha isso olha a cola ainda tá aqui, parece não sei o que tá acontecendo mais tá uma loucura acho que é porque tá chovendo e aí tá deixando bem úmido aqui, entendeu? não, essa cola é sensacional mas esse cigarro é mais bonito que a cola muito massa esse cigarro agora é o seguinte, galera já queimei já queimei não já colei as coisas e agora como a minha mão já está muito colada eu vou colar uma mão na outra e vamos ver o que vai acontecer beleza? lembrando não façam isso em casa não façam e sua mão vai ficar toda assim, ó toda assim tá? então vamos ver como vai ficar a minha mão vamos lá seguinte, galera mano eu já colei todas as coisas que eu tinha agora eu vou testar essa super cola na minha mão porque a minha mão já tá toda ferrada mesmo a ponta de cada dedo aqui já era acabou acabou não tem mais dedo não tem mais digital não tem mais nada então vamos lá vou pegar essa colinha aqui e vou passar na mão mas eu vou ter que, mano vou ter que passar primeiro vou passar e aí eu venho pra vocês mostrar que eu tenho que passar nas duas então, tipo, não tem como eu passar, né? na mão se a minha mão é colar no potinho então, quando eu tiver com as duas mãos já com o liquidozinho eu volto, beleza? Galera, passei em tudo aqui já tá? tudo na mão e como eu falei agora eu vou colar uma mão na outra mas, mano, já falei não façam esse tipo de coisa em casa, tá? o tipo de coisa é perigoso tá, colei colei, colei tá queimando tá queimando e já tá colando, né? o legal é isso tá queimando e está colando pelo amor de Deus pelo amor de Deus ah, aqui não tá colando olha isso engraçado não tá colando porque já tava com cola a cola ah aham o único que não colou foi esse o resto ah, e esse também porque já tava nossa, mas caiu cola do lado caiu foi uma festa, né? olha a minha mão olha a minha mão ai, gente caraca, não tô conseguindo meu Deus do céu tô começando a ficar em desespero já ai, caraca não tô conseguindo sair ah, mano tô fazendo muita força ah mano meu Deus juro eu não tô conseguindo sair daqui e agora, velho? meu Deus do céu e agora, mano? calma aí, calma aí os dedos até tentam conseguir descolar mas a mão não vai, mano a palma da mão não vai que merda what the fuck e agora? ah, massa eu vou ficar com a mão colada enfim, galera eu vou finalizar o vídeo por aqui tá? eu espero que vocês não gostaram pelo menos o dedo do meio não colou esse daqui também não eu vou tentar dar um G depois mano, se você gostou arrebenta de joinha nesse vídeo tá? porque se esse vídeo bater 100 mil joinhas eu vou fazer isso aqui que eu fiz agora só que com o meu irmão eu vou passar um monte de cola na minha mão e vou apertar a mão no meu irmão e ai a nossa mão vai ficar colada essa vai ser a melhor trollada do mundo então pede aí pros seus amigos darem like mano, sério nossa, faz isso que vai ser muito engraçado esse trollado 100 mil joinhas é a nossa meta fechou? se inscreve aí também pra gente chegar a 15 milhões e é isso um beijo pra todo mundo não consigo falou e tchau mano ferrou mesmo juro não sai nunca nossa senhora que merda deixa eu jogar água traz um balde d'água aí e aí e aí e aí e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma